Eu me sinto uma ananzinha do lado desse cara aqui, tudo bem que eu sou baixinha, mas isso é maldade. Bom, mudando de assunto, tá frio, né? Ainda bem que gostoso o friozinho e tal. Gente, moletom é a peça do inverno, não tem como você fugir, tem que comprar moletom mesmo, porque a gente gosta, é uma delícia, aquela roupa que a gente põe de manhã, passa o dia inteiro. E a Margens é uma fábrica, uma loja de fábrica que tem moletom bom com preço legal. Preço ótimo, mais que bom, excelente, vocês tem que vir amanhã conferir. Eu gosto desse cara, ele é muito engraçado. Ó, blusão aqui tem vários modelos diferentes, tá? Esse, por exemplo, é com um capuz, dupla fácil capuz, é um moletom bom que não solta a tinta, pode colocar direto na máquina de lavar se você quiser. Tá saindo uma peça quanto? R$ 34 mil. Se levar seis peças, ou seja, três conjuntos você pode fazer? Só R$ 177. Gente, R$ 177, seis peças sem as blusas, sem vários modelos. Olha esse outro aqui como tá legal também, com uma estamparia mais discreta. Uma peça, R$ 34 mil, seis peças, R$ 177 mil. Você pode levar três calças e três blusas pelo preço que eu falei, tá? Tem todas as cores que coordenam com os blusões. Esse aqui é um blusão de capuz como o do Claudio. Olha só que legal, zíper super reforçado, todo felpado. Olha que gostoso que é isso aqui. Tá saindo um quanto? R$ 62 mil cruzeiros. É blusão que você não paga menos de R$ 100 mil em qualquer loja. Tá barato mesmo, tá? Aqui, olha que conjunto lindo, gente. É felpado, uma super felpa legal. Tá saindo quanto esse aqui? Esse aqui? É o conjunto? É, R$ 86 mil. R$ 86 mil. Blusa mais a calça. Tá calça com bolsa na lateral. Quer dizer, uma coisa transada e felpada. Esses aqui estão lindos, olha. Bordado com detalhe em soft, mesmo preço. Conjunto você vai pagar R$ 86 mil. Calça fusor tem várias cores, com pé ou sem pé. Uma por R$ 19 mil, três por R$ 51 mil cruzeiros. E a parte infantil? Agora para os menininhos, para os menininhos. Tá saindo quanto? Uma peça, uma peça, tá? R$ 25 mil e novecentos. E se levar até seis peças? Só R$ 130 mil, tá dado. Até 14 anos. Leva, porque tá com preço legal. Mas a gente vai ficar com essa promoção até quando? Até sexta-feira, na rua Silva Bueno, 1652 do Ipiranga. Telefone 631758. E se precisar, a gente segura o chequinho pra vocês. Vem correndo na margem, hein? Ai, como eu queria ficar alta, que nem você, Cláudio. Margemzinha, legal demais essa loja.